Música Tudo que eu faço em um dia para emagrecimento Vocês me pediram, falaram que queriam ver minha rotina E eu trouxe para vocês Se você quer que eu traga mais vídeos como esse Já curte aqui e comenta, eu quero Eu tomei 500ml de água em jejum Como eu faço todo dia Hoje eu preferi tomar o café com limão Mas geralmente eu tomo ou café com limão ou suco detox Eu já emagreci 20kg com essa rotina Mas o meu peso ele estacionou Então eu comecei a academia Mas hoje eu não vou treinar Esse aqui foi o meu almoço Meus filhas falaram que queriam comer salsicha E estava muito gostoso Então eu coloquei só um pouquinho Hoje de tarde eu não comi nada, nem tomei nada E esse foi o meu jantar Foi sopa, carne cozida e brócolis Beijo Escuta essa Essa dica é sensacional Para quem quer emagrecer Ela colocou o doce após o treino Quando eu treino Aquele músculo recebe muito sangue Por exemplo, se eu treinei o ombro Ali vai estar recebendo muito sangue E durante a musculação Eu gasto o meu estoque de açúcar dentro do músculo Então quando eu acabo o treino Meu músculo está desesperado por açúcar Então quando eu coloco o doce Após o treino Eu estou mandando ele para a reposição do estoque dentro do músculo Está ainda melhor quando ela adiciona proteína com esse doce Então, estratégia sensacional Alimentos que vão te fazer emagrecer muito em poucos dias Água Ovo cozido Frutas E legumes Não jante Beba isso E emagreça dormindo Será que é verdade? Vamos analisar O que é que tem nessa vitamina Que vai derreter a sua gordura Enquanto você dorme? Uma banana Uma maçã Se for verdade Será que você vai conseguir manter isso todos os dias mesmo? Uma colher de sopa de chia E uma colher de sopa de aveia Juntamente com leite Bom, aí tem 340 calorias Que daria para você comer o seu pãozinho com ovo E um copo de leite Mais proteína Mais saciedade Para de ir atrás de besteiras da internet Foca em fazer o básico Me segue aqui para mais dicas Bora aprender como montar um prato saudável No processo de emagrecimento E para começar A gente vai distribuir os alimentos Nessa proporção que se chama prato inteiro Vai te dar muita saciedade Coloque vegetais Tanto crus ou cozidos Em 50% do prato Tem que caprichar e sem medo Vegetais são baixos em calorias E ricos em fibras Forrando seu estômago E te deixando sem fome Por lente ficar a digestão Se outro espaço Nos 25% Você vai colocar suas fontes de proteína Frango, carnes, ovos, peixes Proteína de soja O que você preferir Proteína também regula os hormônios de saciedade Deixando com menos fome Nos outros 25% do prato Você vai colocar a fonte de carboidrato Que vai te dar energia Pode ser um arroz com feijão Ou macarrão Eu optei pela batata inglesa Porque ela é muito boa para emagrecimento Em 100 gramas tem só 52 calorias Aumentando ainda mais o volume Lembrando que isso aqui Não é algo individualizado É apenas um norte Para você ter como parâmetro Para montar o seu prato no emagrecimento Deixando mais saciada E sem fome por horas Fazendo você beliscar menos E a consumir menos calorias E te ajudou Comenta aqui E me segue para mais de nutrição O que eu como em um dia No processo de emagrecimento Essa daí sou eu Assim que comecei Na verdade aí eu já tinha perdido 6kg Era o meu segundo mês E foi aí que eu decidi começar A me filmar Para poder ver a evolução E essa daí sou eu hoje Estou assim Eu perdi 25kg E ganhei um pouquinho de massa magra Começando pelo almoço Eu fiz carne de panela Pela primeira vez aqui em casa E aí tem carne de panela Um pouquinho de cenoura e batata Arroz e salada E sobrou coca do final de semana Coquinha zero E dividi igualitariamente com meu marido E ontem eu também fiz uma tortinha E ficou maravilhosa E é óbvio que eu não ia deixar De comer um pedaço hoje Porque gente faz parte A gente sempre vai lidar Com essas coisas E eu prefiro comer Eu não fico fazendo restrição não Eu como mesmo E ficou muito maravilhosa No aplicativo que eu uso Eu lancei como torta de limão Porque eu não tinha esse tipo de torta E eu também não contei as calorias dela Fiz um cafezinho de pré-treino Porque hoje eu estava só em disposição E fui para a academia Quando eu cheguei eu jantei Exatamente a mesma coisa do almoço Só que eu coloquei um pouquinho mais de carne E um pouquinho mais de arroz também Aí tem 70 gramas Que é o que eu costumo comer E sobrou caloria Como eu não lanchei E nem tomei café Então eu fiz uma pastinha de whey Com leite em pó Para ajudar aí nas proteínas E gente eu faço a pastinha E depois eu coloco na forminha E coloco no congelador E fechamos o dia assim Alimento que mais atrapalha a dieta Alimentos mentirosos Que você achava que fazia parte da dieta Mas não faz parte Granola A primeira coisa que você faz Quando está de dieta É tirar o pão francês E comer granola de manhã 100 gramas de granola E ofertarão 500 calorias Um Big Mac Que tem quase 500 calorias Por que a granola é tão calórica? Muito açúcar Frutas secas Altamente ricas em gordura Aveia Saudável Mas regada Com muito mel Carboidrato Alto índice glicêmico Extremamente calórico Você quer definição Você quer tirar essa capa de gordura E não é com granola Que você fará isso Eu vou te dar uma dica Para você desinchar a barriga e o rosto Em apenas dois dias Mas antes da dica Meu nome é Thalita Peros Eu sou nutricionista Já me saio daqui Na rede vizinha Para receber mais dicas De como emagrecer Você vai beber Antes das refeições principais Almoço e jantar 100 ml de água Com uma colher de sopa De vinagre de maçã Que reduz triglicerídeos Melhora a resistência à insulina E promove saciedade Além de vários estudos Que mostram que o vinagre Faz bem para a nossa saúde Ele também atua Como um poderosíssimo Antioxidante e anti-inflamatório Faça isso Que você vai ver O seu rosto mais magre Vai te ajudar muito No processo de emagrecimento Então se você está Se sentindo inchada Com muita retenção de líquido E está com medo Daquela roupa ficar muito justa Alimentos que nunca vão te engordar Se você quer perder peso Inclua esses alimentos Na sua dieta Começando pelo ovo Que é uma fonte de proteínas Incrível Tem praticamente todas as vitaminas E é rico em gorduras boas E dá muita saciedade Uma unidade tem menos de 100 calorias Outro alimento é o melão Que é riquíssimo em água e fibras E as fibras aumentam a saciedade E diminuem o apetite 100 gramas de melão Tem 29 calorias Então você consegue comer Um volume grande Com poucas calorias O cogumelo também é baixíssimo em calorias 100 gramas tem 20 calorias Além de ser rico em fibras E proteínas Reeducação alimentar São 3 colheres de arroz Uma concha de feijão No caso estou usando feijão preto Mas você usa o que você tiver Da sua preferência Os cozidos Salada de beterraba Temperadinha com azeite Limão Um pouquinho de alho e sal Tomate, cereja Também temperado da mesma forma Ótima opção Na sua reeducação alimentar Compartilha, comenta Segue para mais dicas O que comer à noite Para eliminar de 3 a 5 quilos Em apenas 7 dias Se você quer desinchar Desinflamar o corpo Quer queimar muita gordura E quer perder aí De 3 a 5 quilos Em apenas uma semana Fique nesse vídeo Que eu vou te falar Quais alimentos você deve comer à noite Para que você consiga ter esses resultados Para quem não me conhece Eu sou o Carlos Magno E te dou dicas diárias aqui Para você conseguir emagrecer de vez Comendo comida muito gostosa Então já aproveita Deixa seu like E me segue Para não perder nada Então vamos lá Para que você tenha uma ótima qualidade de sono Primeira coisa que você tem que saber É que você precisa comer o mais cedo possível De 3 a 4 horas antes de se deitar Isso vai te ajudar na digestão E não vai deixar o seu estômago pesado Para que você tenha uma melhor qualidade do sono Então eu vou te dar 3 opções de refeições Para você comer à noite Uma tilápia grelhada ali na manteiga Com brócolis refogados também na manteiga Uma delícia Sobrecochas de frango Acompanhada de um purê de couve-flor Delicioso E por fim Torradas de pão queima gordura Que tem receita no meu feed Com guacamole Combinação perfeita Corre no meu insta Para ver mais opções Para te fazer emagrecer Chá emagrecedor Não beba muito Porque este chá Pode fazer você perder gordura Muito rápido Diminui a gordura E a circunferência abdominal E também afina a cintura O que torna este chá super potente Na perda de peso É a mistura do louro com a canela O louro é popularmente usado No emagrecimento Por ser um diurético natural Reduzir o inchaço E a retenção de líquidos A canela é grande aliada No emagrecimento Reduz o apetite E o colesterol ruim Estimula a digestão Além de ser termogênica Obrigando o organismo A queimar mais energia Na digestão Favorecendo a queima De gordura Coloque de quatro a seis Folhas de louro E dois paus de canela Em uma panela Com um litro de água Quando atingir o ponto de fervura Coloque em fogo baixo E deixe ferver por cinco minutos Desligue o fogo E deixe os ingredientes Curtindo na água Por quinze minutos Agora é só Peneirar Ou coar E está pronto Para beber Pode ser ingerido Quente ou gelado Porém quente Aumenta os resultados O ideal é consumir No máximo 300 ml Ao dia E preferencialmente Após a última refeição E para mais dicas Como essas Me segue Curte Comenta E compartilha Beijinhos Da Ali Dieta low carb Guia rápido Para você começar Hoje mesmo Prefira sempre Comidas de verdade Corte Absolutamente Grãos Como pães Bolos Massas Principalmente O trigo E a soja Frutas Só se for abacate Coco Morango Ou limão Evite Raízes E farinhas De oleaginosas Se você quer perder peso Muito rápido Corte 100% O açúcar Da sua alimentação E comece tirando O açúcar Do cafezinho Substituindo Por canela E cacau em pó Ou óleo de coco Saiba Que não é o carboidrato O grande vilão Mas sim a qualidade dele Um carboidrato industrializado E A quantidade Que você consome E aí Me conta Você já faz uma dieta low carb? Deixa aqui nos comentários 5 dicas Para você Que quer perder gordura Primeira dica Tome chá A cada 2 litros de chá Você perde até 1kg de gordura Segunda dica Não coma carboidrato de noite Carboidrato de noite Só te engorda Terceira dica Uma das mais importantes Fume cigarro A cada cigarro Você gasta até 100 calorias Para o seu corpo Digerir toda a fumaça Que você está tragando Tu acha mesmo? Tu acha mesmo? O que é isso aqui? Tu acha mesmo? Pelo amor de Deus Ignora tudo o que eu falei aqui Não existe fórmula do emagrecimento Para emagrecer Tu só precisa de uma coisa Déficit calórico Tu precisa comer menos calorias Do que tu gasta no dia Só isso E para isso Existem muitas outras variáveis Quer dica de treino De dieta? Quer motivação? Me segue aqui no TikTok Se tu quiser ver mais dicas Ver a minha rotina Um pouco mais de perto Me segue lá no Instagram Esse aqui é meu arroba Viu? Muito obrigado pessoal Não caia nessas coisas Não caia nessas coisas Legenda Adriana Zanotto